Bom dia! Estamos aqui no sítio Recanto dos Pássaros, na casa de Dona Perunga Seulício. Olha aqui, na mão na massa para fazer o bolo do arroz. E assim que fazemos o bolo do arroz, socamos o arroz e depois coamos. E muito trabalho, mas fica uma delícia. Bom dia, Dona Perunga! Bom dia, bom dia! Bom dia, Seulício! Estamos aqui com a mão na massa para fazer o bolinho. É, amanhã, 4 horas da manhã, estaremos aqui assando o bolo do arroz. Né, Dona Perunga? Sim, senhora! Tenha um bom dia a todos! Bom dia!